o foguinho aqui já está aceso vamos preparar hoje aqui olha, um franguinho caipira pronto, já coloquei a água para depenar o frango franguinho caipira e agora a gente vai lá no galinheiro vamos pegá-lo agora vou abrir aqui o primeiro exemplo contra a gente é os patos não, ele vai vir o que vai ser pega é aquele ali esse aqui agora está fervendo vou mostrar aqui o ponto da água está fervendo bastante eu vou aqui vou molhar ele todo aqui tem que molhar bastante ele que é para apenas ficar com mais facilidade de sair depois que limpa os pés, né? é, por último é os pés é todo um ritual, né? para tratar uma galinha caipira deixa eu fechar aqui deixa eu passar para cá vamos lá 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 o sol o sol segura também nos pés e solta as partes da cabeça né? porque o fogo está puxando para um lado olha só como está ficando bem limpinho Olha a mão que você já se queimou já. Pega aqui no bico dela, vou botar a parte de baixo. Pronto? Pronto. Eita nois. Agora cortar né? Cortar. Antes de cortar não era melhor você colocar a água do feijão logo no fogo não, para ir adiantando. É mesmo? Deixa eu colocar ele aqui. Isso. Senão vai estragar o fogo. É. O almoço hoje vai sair mais tarde, mas... Mas vai sair caprichado. É. E como vai sair caprichado? Aqui o fogo. Tentar mais um alen assim ali. Já aproveita as duas coisas de uma vez só. O fogo está pegando... Pronto, agora é cortar o frango Mola com a água, né, que tá agrando aqui o calor, viu? Tá E aí? Quero Agora eu vou cortar o feijão pra colocar logo na panela Pra começar a cortar logo o frango Uhum Eu vou cortar o feijão pra colocar logo na panela Eu vou cortar o feijão pra colocar logo na panela Eu vou cortar o feijão pra colocar logo na panela Agora eu vou cortar, vou deixar ele já para limpar, já já para limpar o fogo. Também tem de cheiro, vou colocando tudo junto que é para dar algum sabor, já gosto da galinha e com os temperos já tudo junto, dá mais aquele saborzinho retado. Eu acho que sim, as folhas que eu peguei também, da favaca, do manjericão. Pronto, agora eu vou levar o fogo. Vou lavar ele primeiro. Vou melar ela no óleo. Fica melhor a tiratina, né? Fica bem mais fácil a tiratina. Deixa eu ver aí a ideia, né? Ele estava amalhando com o sabão, né? Mas aí, deu um pouquinho de trabalho para tirar, viu? Deu um pouquinho de trabalho mesmo. Aí eu estou colocando o óleo, porque fica mais fácil. Já coloquei o óleo e fica melhor de tirar a tiratina. A panela que eu tenho aqui, que é própria para afogar a lenha, é pequena, né? Uhum. Para colocar. Aí tem que sentar aqui. Deu certo aí? Eu vou ter que fechar a panela mais para cá. Aqui é pano, né? Deixa eu lavar aqui a mão. Aqui é a panela. Ainda vou colocar o tempero do feijão, né? Uhum. Quando tiver mais. Deu certo. Deu certo. O som natural das galinhas. Porque eu não coloco óleo nem nada, né? Para refogar. Como sempre, né? É. Como sempre. Até porque ele tem um couro, não vai soltar um óleozinho, né? É. Ele aqui está com esses estrelados enxugando. É o óleo, né? É o óleo de lado. É o óleo que eu coloquei. Aqui a gente consome, é assim, não esses óleos, né? Aqui sim. No caso, a fritura é por fora. O óleo que a gente usa aqui é a banha, né? Uhum. É a banha, é o óleo do coco. E tem essa águinha do limão que você botou, né? Água dos temperos. Como eu não vou colocar na pressão, né? É. Na pressão. Aí, vou colocar nessa panela aí mesmo. Porque eu acho que ele é molinho o frango, né? Frango caipira. Isso aqui é a água do limão que eu deixei aqui um tempinho. Agora vai deixar, tem que dar uma refogada. É. Deixar ele ferir mais um pouco, refogando aqui as verduras nele, né? Uhum. Que é para colocar mais um pouco de água, assim, caso precisar, né? Uhum. É isso aí. Acompanha aí o vídeo. Mas não está nem fumaçando muito hoje. Vou aqui mexer aqui na panela. Deixa eu pegar aqui a panela. Não colocou nem água ainda, né? Não, ainda não. Gente, já está bonito, hein? Está. E não foi nem um açafrão, né? Uhum. Se fosse açafrão, menina, está bem amarelinho. A frangueja amarela. Mas está bonito já, viu? Agora eu vou colocar aqui no feijão, né? Já está mole, né, o feijão? Tá. Já está no ponto de colocar já. Aí eu já coloquei já o... Eita fogão. O sal, né? O sal que a gente prepara aqui. Os temperos secos. Aí eu vou colocar esses verdes. Que no caso é o coitro, é a cebolinha, é a favaca. É o manjericão. É o manjericão. Esse é o feijão mais gostoso e mais natural, né? Uhum. Natural, simples. Bem caprichado. O franguinho da panela, olha. Sem pressão, mas já está bem sequinho. Olha. Deixa eu segurar aqui. Olha como está sequinho, olha. Já está mole, né? E também já está mole, já está bom de sair já, né? Olha. 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 Né? Uhum. O feijão já está bom? Sim, o feijão também, né? Já está no ponto já, olha. Dá para ver aí? Dá. Tá. Deixa eu só pegar aqui a colher. Olha. Viu direitinho? Tá. O caldo está bem. O caldo está fininho, né? Já está bem. Então é isso aí, gente. Para vocês que aí, né? Que me acompanham aí no YouTube, aí no canal. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like bem merecido. Compartilhe aí meus vídeos e até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, obrigada. Música Música Música